A mãe é Almira, o pai é o Mauro César, não é isso? Marco César. Marco César Pereira. E o que acontece? Irmão, Marco César. O chip de cada um é diferente do outro, sem dúvida. E no caso das duas aqui. E para conviver, vocês praticamente moram juntos, vocês têm que estar o dia inteiro juntos. Como é que faz? A gente mora juntos, a gente faz um trabalho juntos, mas eu ia amanhã... Vocês só não namoram juntos ainda, né? Não, os gostos são totalmente diferentes. A mesma pessoa, não tem nada a ver. Não, graças a Deus, os gostos não batem. Mas, Fausto, eu acho que facilita muito. A gente tem a mesma idade, nos apaixonamos pela mesma coisa, né? Que é a música. A uma da palpite na vida do outro? Com certeza. Não tem jeito. Sobra, menino, certo. Ela conhece você como ninguém, você conhece, né? Todo mundo sabe, né? Que eu sou meia bocuda, quando vem um trem que eu não gosto, eu falo... Não, você não é bocuda, não. Você só fala o que vem na cabeça. Não é, é normal. Mas, como é minha irmã, minha metade, a gente tem uma relação que a gente não consegue ficar fora, não se envolver, né? Mas quem entra na vida de vocês, tentar separar vocês dois, se vocês duas estão ferrados. Eu vou falar, eu estou desafiando ainda para quem vai entrar e conseguir fazer isso. Ah, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, né? Eu vou falar hoje, né? Eu vou falar...